Fala aí molecada do YouTube, aqui é o Hermano Games, seja muito bem-vindo ao canal. Molecada, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí, tá? Um glitch top aí, tá? De doar carro para o amigo, tá molecada? Eu vi que em alguns canais aí, estava postando aí, falando que deu hotflix, mas não deu hotflix não, molecada, tá? Vou mostrar pra vocês ainda que está funcionando. Então pra fazer esse glitch, você vem aqui no modo história, tá? Aperta start, vai em configurações, controle e coloca mira livre assistida, tá molecada? Faça aí, o primeiro passo aí que vocês tem que fazer é dessa forma aí, tá molecada? Trocar o modo de mira aí, tá rapaziada? Então sem mais delongas, já vamos acelerar lá pro glitch, tá molecada? Então pra fazer esse glitch aqui, rapaziada, você precisa, né, ter um bunker e ter o com, né, o centro de operações móveis. E o seu amigo também precisa ter o bunker e o centro de operações móveis, tá? Não precisa ser o mesmo bunker, tá molecada? Então você vai ter que pedir uma moto, né, pedir não, você vai ter que pegar a moto que está lá dentro do seu com e vir aqui, aqui do lado de fora, aqui, né? Aqui do lado de fora não, tira ela de lá dentro do com e põe ela nessa posição aqui e você vai ali atrás do com, tá molecada? Vocês tem que ir ali atrás do com, tá rapaziada? E chama o seu amigo pra dentro do seu bunker também, tá molecada? O que que vocês vai fazer aqui, ó? Vocês vai se posicionar aqui, molecada, até aparecer essa mensagem que você está vendo ali em cima, tá? Pra poder armazenar o seu veículo aqui, tá molecada? No caso eu tô fazendo o que que a faz, você pode fazer com qualquer outro carro também, hein, tá rapaziada? Então vocês vem aqui e vai lá e dá join no amigo seu com o modo de mira diferente, tá? Vai no menu do Xbox aí, tá? E coloca pra entrar no jogo, tá molecada? Então na hora que aparecer solicitando informação ali, ó, vocês já vai e aperta a seta pro lado, tá? Vocês vão ver que o com vai sumir, confirma a primeira tela e fica aqui no modo de mira, né? Que é o que tá falando aqui, é o modo de mira diferente Vocês deixam nesse segundo alerta aqui, molecada Fica aí nessa posição, nessa maneira aqui E o que que vocês vão fazer agora? Vocês pedem pro seu amigo entrar dentro do seu com, tá rapaziada? Pode ser aí que o seu amigo demore um pouco, tá molecada? Mas não é muito demorado, é mais ou menos um minuto, tá? E aí ele vai entrar, ele vai ver que você não tá lá dentro, beleza? Deu certo, tá molecada? E vocês vai e, repete pra ele, vai e sai do com novamente Na hora que ele voltar e sair, vocês cancela o modo de mira, ó Ele saiu e eu cancelei e dá essa tela bugada aqui, tá molecada? Pode ser que apareça aí pra vocês aí, você ainda dentro do bunker ali Meio que subindo ali dentro do com, mas não tem problema Tanto faz aí, as duas telas aí vai dar certo, tá molecada? Caso eu dê uma tela infinita ali na hora que seu amigo entrar, molecada Isso acontece muito, é o tempo ali na hora que você dá o join no seu amigo, tá molecada? Então você tem que fazer bem rápido, no tempo certo aí Pro seu amigo não ficar na tela preta infinita, tá molecada? E agora o meu amigo aqui, ele já criou um serviço, tá? Ele vai me mandar um convite, molecada Aí vocês vão e aceitam o convite, tá? Seu amigo tem que fazer isso, ó Ele me mandou o convite, eu aceitei e fiquei aqui na tela de alerta Aí meu, o que você vai fazer? Você vai falar pro seu amigo sair do serviço Na hora que ele sair, ele voltar e aparecer dentro do bunker Ele te avisar, você vai e confirma a primeira tela e confirma a segunda E agora aperta o menu de interação e comete suicídio, molecada Vocês vão ver a imagem que vocês vão aparecer dentro do bunker de vocês, tá? Caindo ali, né? Que você cometeu suicídio E vai aparecer lá nas docas, molecada Se tiver acontecendo isso daí, deu tudo certo aí, tá rapaziada? Eu tô fazendo aqui numa sessão de amigos privada, tá molecada? Não tem problema nenhum ali Tanto amigos privados ou por convite é muito melhor Então o meu amigo lá que tá me ajudando, tá? Ele vai dar um teletransporte, vai vir pra cá, tá? Ele já chegou aqui, ele já teletransportou, tá? E eu já queria deixar um salvo aí pro Yuri, tá? Que ele que tá me ajudando aqui e vai me doar o carro aí do Trevor, tá molecada? Muito top aí o carro aí, mod aí, tá molecada? É um carro mod aí do Trevor, tá rapaziada? Então meu amigo, ele já teletransportou pra cá, pras docas, tá? Ele tá aqui na minha frente E aí ele vai chamar o carro que ele vai me doar, tá molecada? Ele tá chamando ali Já queria deixar um salve aí pro Gambá também Tá dando uma força pra nós aí, tá na sessão também, tá? E ele tá aí com nós aí, dando uma fortalecida aí Deixar um salve aí pra ele também E pra toda a galera do Los Hermanos Clã Se você é do comando Los Hermanos Clã E tem algum amigo seu que é do comando Fala pra ele aí que nós tá tendo o nosso canal aí que é do comando, tá molecada? Deixa um salve aí pra todos os Los Hermanos Clã E o link do comando está na descrição Tá rapaziada? Quem quiser entrar, vai lá na descrição e entra no nosso comando aí Então molecada, meu amigo aqui, ele já deixou o carro dele aqui E ele foi lá pro bunker dele, tá molecada? Ele deu uma teletransportada Aí ele vai me avisar Assim que ele entrar no bunker Ele vai falar pra mim que eu já posso entrar no carro, tá molecada? Esse é o carro aqui do Terra Vocês podem estar vendo aí que ele tem um chifre ali Tem um ursinho ali na frente É um carro muito, muito top aí Um carro mod, tá molecada? Ele vai estar me passando esse carro, ó O Yuri já me avisou que ele entrou dentro do bunker dele Já teletransportou pra lá e entrou dentro do bunker E aí ele já me avisou que eu já posso entrar no carro, molecada Então eu já entrei aqui no carro E agora é o seguinte, rapaziada A gente vai aqui aguardar, tá? Ele me mandar um convite pra entrar lá no bunker dele, tá molecada? Vamos aqui aguardar aqui Assim que ele mandar o convite A gente vai aceitar esse convite aí E não pode me puxar lá pra dentro do bunker dele, ó Molecada, chegou o convite aqui Eu vou aceitar, ó Vocês vão ver que eu vou aceitar E não pode acontecer nada, tá? Eu não posso ser puxado lá pra dentro do bunker, ó Não aconteceu nada Então, da hora legal, tá? Dando certo E agora, molecada Eu já posso chamar o centro de operações móvel, tá, molecada? Vou ficar aqui de costa aqui Porque eu sei que ele vai aparecer aqui pra trás, tá? Então, assim que aparecer o meu centro de operações móvel, rapaziada O com Eu vou lá pra traseira dele, tá, molecada? Ele já apareceu ali Tá? E agora eu vou lá pra traseira do com, tá, molecada? Eu vou ficar naquela mensagem ali Que vai aparecer pra mim Que eu não posso armazenar esse veículo E o meu amigo agora, ele entrou dentro do com dele E ele vai me mandar um convite, molecada Ele tem que fazer isso Ele entra dentro do com dele E me manda o convite E eu aqui nessa posição eu vou e aceito Ó, tô indo aqui Vou aceitar o convite O que que vai acontecer, rapaziada? Vai dar uma tela preta infinita, molecada O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá e dar joy no mesmo amigo seu Que tem um modo de mira diferente, tá? Pode ser outro ou igual Vai aí no jogo, aí no menu do jogo Daí entra no jogo do seu amigo E aí vai aparecer a primeira tela de alerta, tá, molecada? Vocês, confirma a primeira tela, tá, molecada? E cancela a segunda Aí vai aparecer essa imagem aqui Porém eu estou travado Não consigo me mover nem pra trás nem pra frente De nenhum jeito, tá, molecada? O que que você vai pedir pro seu amigo fazer agora? Você pede pra ele ir sair do bunker, né? Ele sai do com, ele tava lá no com Ele sai do com e sai do bunker E vai lá pra fora, molecada Tá? Ele vai lá pra fora e entra novamente Tá? Na hora que ele começar a entrar Vocês vão ver que o meu minimapa Ele voltou ali Ele tava bugado Ele apareceu as ruas ali agora, tá, molecada? E agora, quando ele terminar de entrar, molecada Só vocês aguardarem mais ou menos um minutinho aí, tá? E eu vou ser puxado pra dentro do meu com, molecada Vocês vão ver aí que ainda está funcionando, tá, rapaziada? Não deu hotflix ainda, tá, molecada? Vamos aguardar aqui Até eu ser sugado pra dentro do meu com, rapaziada Aí, ó Deu a tela preta E vou ser puxado lá pra dentro Tá aí, molecada, ó Insano Muito top Tá aí o meu carro Mod aí do trevo, tá, molecada? Eu já peço aí pra vocês arrebentarem o botão de like Compartilhar com os amigos nas redes sociais Quem não foi inscrito no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo do canal, tá, molecada? E agora é o seguinte, rapaziada Você sai do seu com com o carro E entra novamente, tá? Pra poder gravar aí Pra poder salvar ele Pra não ter nenhum problema de não salvar Vocês entram novamente aí Só pra garantir Pra ficar tudo certo, tá, rapaziada? E aqui já era, molecada O carro é meu Muito top aí O carro mod aí Insano, tá, molecada? E agora Meu amigo Ele tá se teletransportando pra cá Novamente Tá, rapaziada? E eu vou mostrar pra vocês aí Um carro Do lado do outro Muito top aí, rapaziada Merece aí Muito like de vocês Tá, molecada? Vamos aguardar aqui um pouquinho Pra ele poder aparecer Aqui No meu No meu não Nas docas Tá aí, molecada Meu amigo já se teletransportou pra cá Já chamou o veículo dele E eu vou mostrar pra vocês aí Tá, molecada? Um veículo do lado do outro Insano Muito top, rapaziada Demais, tá? Esse glitch Ele é um pouco demorado Mas ele está funcionando ainda E porém É o único que tá Aí pra você poder Doar carro pro amigo Ou receber carro do seu amigo Tá, molecada? Então O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo aí, molecada Tamo junto Tchau 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 Tchau